Olá a todos, eu sou Renata Mondin, bióloga do Global Turf Network e hoje vou dar algumas dicas sobre as petúnias, que são herbáceas de pequeno porte originárias da América do Sul e bastante cultivadas em vasos, jardineiras e canteiros. Existem diversas espécies híbridas dessa planta e por isso você pode encontrar várias colorações e tamanhos. Vale ressaltar que as flores exalam um perfume muito agradável à noite. As petúnias podem ser plantadas a partir de sementes, estacas ou mudas e o solo ideal é o altamente fértil, abundante em matéria orgânica. É uma planta que requer bastante luminosidade, mas se você mora em uma região muito quente, o melhor é plantá-la em um local em que vai receber um pouco de sombra durante o dia. Já nas regiões mais frias, você pode cultivá-las sob sol pleno. As regas devem ser diárias, o solo deve ser mantido úmido, mas nunca encharcado. Acompanhe mais dicas no site globalrelva.org. Obrigada e até a próxima!